Começando com essa, hein? Tanta dor, quanta solidão Tudo é razão Para abrigar no seu coração Tanta amargura Talvez pra você Viver já não faz sentido Mas alguém já lhe falou Do amor de Jesus Ele está a lhe dizer Que o ama Ele o ama Não sofras, mas Jesus Ele ama Vem, irmão Me dê sua mão Abre o coração Deixa a paz de Jesus E mudar A sua vida Diga não Para as ilusões Deste mundo mal Levanta a sua mão assim, ó E levante suas mãos Para o céu Com fé no coração Cristo é amor E vai me fazer Feliz Ele está de braços abertos 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 Ele está a lhe dizer Que o ama, ele ama Ele o ama Ele 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 ama